O Grêmio vai para o jogo do final de semana com um time reforçado, com uma ideia afirmada e com a convicção do Felipão que o trabalho está dando certo. Nós vamos traçar este cenário e lembrar a você os reforços do Tricolor. Além disso, uma marca precisa ser quebrada. Marca essa que ainda não é histórica, mas incomoda bastante. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui na dupla para destacarmos o jogo do final de semana, porque o Felipão tem apenas mais duas atividades, a desta sexta e também o treinamento do sábado, que é fundamental para os últimos pontos, os últimos retoques do time, visando este jogo contra o Flamengo. Davila, este jogo é importante, cara, ele é importante, mas ele não é final de Copa do Mundo, né? Convenhamos, o Grêmio mesmo tem essa visão. Existe um componente anímico, motivacional, ganhar do Flamengo que tem se tornado aí uma rivalidade, quebrar uma marca de invencibilidade do Flamengo nesses duelos individuais, mas pensando em classificação, pensando em tabela, o jogo pode ser um diferencial, porque quem briga na zona do rebaixamento, convenhamos, não são adversários que fazem grandes batalhas contra o Flamengo, então ponto ar já é um diferencial, já é um ponto a mais, por exemplo, né? Mas o Grêmio vai com a missão ou com o pensamento de vitória, tá? E por isso o técnico Felipão tem trabalhado alguns pontos e há algo que já está bem consolidado para o jogo de domingo, que é, o Grêmio vai com o tripé de volantes, não existe outra alternativa, tá? O tripé ele está consolidado, existe uma ideia de que o melhor Grêmio é o Grêmio que tem três volantes, dando liberdade para os pontas, com a participação do Borja, que se movimenta muito, ajuda muito também no aspecto defensivo, quando é preciso fazer uma pressão na saída, então, esse é o time do Grêmio, não vai ter Campas, não vai ter Jonathan Robert por dentro ou Alisson por dentro, não vai ter nada disso, cara. O Grêmio, ele vai se comportar de uma maneira mais resguardada, buscando sair no contra-ataque, muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, na última quarta-feira, no primeiro tempo, onde o Grêmio teve um bom desempenho, o Grêmio conseguiu até, de certo modo, anular ali as principais características da equipe do Flamengo, que tinha uma equipe alternativa também, e o Flamengo promete ter reforços para, reforços para este jogo de domingo. O que que nós podemos considerar como importantes para a projeção do final de semana, tá? Ponto um, os jogadores que foram preservados voltarão ao time. Todos, Davila, todos, cara, todos. Ah, mas o Fernando Henrique foi bem, o Fernando Henrique foi bem, mas o Felipão, ele tem a convicção no trabalho do Thiago Santos. Além do mais, existe uma vantagem, entre aspas, tá, do Thiago Santos, que me foi falada nas últimas horas que é. O Thiago Santos é um jogador de imposição física, e o Grêmio precisa desse tipo de atleta. Precisa desse cara, por exemplo, da bola alta, um cara que tenha esta vitória pessoal. Algo que o Fernandinho ainda não consegue dar. Ele é um jogador de qualidade, muita habilidade, bom passe, tem boa marcação, é verdade, mas ele não é um jogador de imposição física. O Felipão quer um time forte, um time que, se faltar bola, pelo menos brigue. Brigue no sentido físico, né, de se colocar fisicamente dentro do jogo. Que vá pra essa disputa física tendo algum tipo de vantagem. A gente sabe, é a característica do Felipão. Então, o que que dá pra programar, tá? Wanderson volta, entra na vaga do Diogo Barbosa, que jogou no último jogo, e o Rafinha, consequentemente, vai para o lado esquerdo. O Juan também volta, e aí eu coloco como dúvida só um ponto. Será que o Juan, ele volta fazendo uma parceria com o Kahneman, e aí só sairia o Paulo Miranda? Ou se Rodrigues volta ao time? Eu, particularmente, acredito na retomada da dupla Juan-Rodrigues. São zagueiros rápidos, são zagueiros que vivem um momento técnico melhor do que Kahneman e Paulo Miranda, por óbvio, e são jogadores que, pô, eles não deixaram a desejar nas oportunidades que tiveram. Mas o Kahneman, o Felipão já deixou isso também muito claro, é titular, tendo condições é titular. Então, não dá pra gente descartar a ideia de um Juan e Kahneman, apesar de eu estar colocando o Rodrigues aqui, beleza? No meio campo, o Thiago Santos volta na vaga do Fernando Henrique, Alisson entra na vaga do Jonathan Robert, e aí, cara, aí é o ponto, tá? O Ferreira volta. O Ferreira, ele volta, sem dúvida nenhuma, na vaga do Léo Pereira. E o time do Grêmio fica encaminhado, com a presença ainda do Vijaçante, do Borja lá no comando de ataque, do Rafinha ainda no sistema defensivo, e o único ponto que ainda gera um debate, e nós não temos essa informação ainda, até porque a forma como se trabalha nesta posição é um pouco diferente das demais, né? A maneira é no gol, se é o Chapecó ou se é o Breno. O Breno, ele teve uma promessa do Felipão de sequência de jogos, e esta sequência, ela, teoricamente, foi iniciada contra o Flamengo na última quarta-feira. Então, é possível que ele, Breno, tenha este jogo ainda contra o Flamengo e faça mais dois, três confrontos como titular do Grêmio. E por que eu estou dizendo que é diferente a forma como se trabalha com o goleiro? Porque, por vezes, o goleiro titular trabalha no time reserva, para ser testado contra os atacantes titulares, tá? E, por vezes, o goleiro titular trabalha com o time titular, para jogar junto na linha defensiva. Então, por vezes, isso acaba dando uma confusão para as nossas fontes, que estão lá, observando o treinamento e passando. Mas esse é o ponto que é uma dúvida, mas uma dúvida, convenhamos, muito boa. Já falamos sobre isso aqui, é uma dúvida que tem há semanas dentro do Grêmio. O que eu quero falar sobre a marca do Flamengo, tá? Eu sei que você aí, torcedor gremista, tem sofrido muita corneta na rede social de torcedores do Flamengo. Pô, não ganham há dez jogos, cara. Três anos que não sabem o que é ganhar do Flamengo. É duro, cara, é verdade. O Flamengo está há três anos invicto diante do Grêmio. São dez jogos de invencibilidade, oito vitórias, dois empates. Então, convenhamos. A história recente, o compromisso Flamengo e Grêmio, é um massacre hoje para os cariocas. Mas eu vou te falar uma coisa que é boa. Se a gente pegar a maior sequência histórica dos embates, a maior sequência invicta é do Grêmio. Ainda é do Grêmio. O Grêmio chegou a ficar sete temporadas sem perder para o Flamengo. Entre os anos de 85 a 1992, o Grêmio teve 14 jogos de invencibilidade. Então, o Flamengo vai ter que comer uma massinha para poder bater essa marca que é histórica. A maior das marcas neste confronto Flamengo e Grêmio entre as duas equipes, né? A maior marca de invencibilidade ainda é a do Tricolor. Faltam quatro jogos para o Flamengo empatar. Tomara que não empate. Aliás, não vai empatar porque no final de semana o Grêmio, tomara até para sair dessa zona de uma vez, vai vencer o Flamengo lá no Maracanã. Renato, né? Renato? Ô, Renato! Ô, Renato! Esse é o Grêmio, portanto, se preparando para o jogo e a gente vai trazer mais novidades ao longo da sexta-feira. Fica ligado porque no A Dupla tem atualização e tem informação todo dia, a qualquer momento e todas as novidades. Te inscreve, deixa o like, ativa a notificação e vem fazer parte do A Dupla. Tchau, tchau!